Hoje eu vou dar banho em uma filhotinha de 5 meses de Rottweiler. Ô trinzinho pesado! Se fosse um shih tzu, tava beijando até minha orelha. Rottweiler é uma raça mais reservada e é impressionante como eles definem a personalidade desde filhotinho. No banho dessa Rottweiler eu vou usar um shampoo para pelos escuros. Eu quero ver essa bichinha sair do pet shop brilhando! Uma das coisas mais legais que eu acho nessa raça é a pelagem. Esse preto com marrom fica perfeito. As marcações do Rottweiler são bem definidas e ele é um cachorro que tem sobrancelhas. Vocês já repararam que o Rottweiler tem em sobrancelhas? Sempre que você levar o seu filhotinho no pet shop, pode ter certeza que depois do banho ele vai passar a tarde inteira dormindo. Apesar do tamanhão todo, a Kira tem apenas 5 meses de idade. E vocês sabiam que os cães de porte grande, eles demoram mais do que os cães de porte pequeno para se tornarem adultos? Dar banho em porte grande realmente faz uma baguncinha. Eu acho lindo aqueles vídeos no TikTok das pessoas levando seus pets pra dar banho no box, fazendo skincare, o cão super comportado. Mas é aquilo né gente, é expectativa versus realidade. Passem uma toalhinha na cabeça dela pra proteger os ouvidinhos dela. Mas eles não gostam muito do soprador não. Eu adoro quando o filhote me agarra no banho e tose que daí eu tenho motivo pra agarrar eles de volta. Titi e a Bárbara vai me ajudar a secar a grandona? Eu acho o máximo essa viradinha de olho que o Rottweiler tem. Olha a brilhança desse pelo. Unha de filhote você só corta a pontinha e geralmente é somente do quinto dedo. Duvido vocês não deixarem o like pra essa lindona.